Ainda família, passando aqui pra agradecer toda a galera que tá entrando em contato com o Vitor e lembrar vocês, cê lembra né, Elite Academy, aquele drip. Chama o Vitor lá no WhatsApp que você vai receber o seu treinamento grátis, você tá perdendo. Se você também quiser ter alguma oportunidade de ganhar uma renda, chama aí o WhatsApp. Imagina, tá ligado, poder fazer 2, 3, 5k em casa como muitas pessoas estão fazendo, tá ligado? Vários inscritos já chamaram, então chama você também. Entre em contato família. Link tá na descrição. Quer saber mais como fazer dinheiro? Arrasta, não, pera aí. Arrasta pra cima, não. Chama ele no WhatsApp. Chama o Vitor no WhatsApp, link tá aí na descrição, pera. Fala galera do canal Versace, eu sou o Beltrame, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react, um react especial que vocês já estão vendo. O chat tá aqui na tela, eu até mostrei pro outro lado, o chat tá aqui na tela. Agora, principalmente nesses reacts que eu tô fazendo nas lives do Versace Esportes e na Twitch, eu vou manter o chat na tela pra vocês poderem participar cada vez mais. Então, colhem no Versace Esportes, no Twitch, aonde vocês preferirem, na plataforma, a gente tá fazendo nas duas, então é isso aí. Sete minutos na casa, sete minutos voltou, rap do Zoro, One Piece, o maior espadachim do mundo, Nerd Hits. Nerd Hits, você tá ligado, vai contar um pouco da história do Zoro pra mim. E eu já sei pelo chat que não tem spoiler pra mim, eu só vi até o final de Alabasta, então tá limpo essa música aqui, eu tô tranquilo. Tá, vamos dali. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue, segue o seu Versace nas redes sociais, isso é muito importante. O meu Beltrame Oficial, tanto Twitter quanto Instagram. E ó, galera da live, me segue lá mesmo, porque vocês vão ficar sabendo quando acontecem todas as lives, tanto pelo meu Twitter quanto pelo Instagram, quem tava aqui no começo da live viu que eu já tava ali dando aquelas divulgadas. Então, segue lá, Beltrame Oficial e já era. Além disso, pra quem tá vendo o corte, também tá aparecendo o nosso WhatsApp Business na tela e o e-mail, que são nossos contatos comerciais pra você poder aparecer aqui no Versace também. E tem a Elite Academy nessa porra. Patrocinador, quem quiser um curso grátis, é só mandar um zap pro Vitor nesse número aí. Tamo junto? Bora reagir. Não sei não, hein, tá com cara de que não segue ainda os 7 minutos nas nossas redes sociais. Segue lá, pô, arroba... Tá com cara de que não segue mesmo. Aumentar o som aqui. Atenção do TH. Sempre. Bravo. A voz do Lucas já é outro patamar, papai. É, realmente, isso aí é pesado. Nossa! Que isso! Nossa! Nossa! Nossa, eu tô todo arrepiado, moleque Caralho Meu amigo Meu mundo estilo três espadas, rodando esse mar azul Eu quero um caçador de piratas, amarrado numa cruz Que minha vida foi mudada, conheço um pouquinho de luz E entrei pro bando do chapéu de bala E me enxergo meus amigos, sabe o que eu vou só contigo Eu corto, não me preocupo inimigo, todo mundo sabe disso Eu sou o meu carcaço, machucado Eu só, eu só, agora eu entendi o que vocês estão falando É, aí deu merda, né É É É um momento mais foda do anime, pelo menos até onde eu vi Oh, você pode me ouvir Eu tenho algo a dizer Pra ser capitão Eu prometo pra você Eu posso morrer Mas nunca mais eu vou perder Uh, esse falsete, moleque Que isso Mano, fiquei de cara Ah, sim Paralhos Cacildas Mano Que bagulho absurdo Foi o que eu falei, cara Sete minutos tem um selo de qualidade Que é impressionante E a galera, muita gente comentando Falando que talvez fosse a melhor música deles E cara, é sempre uma evolução E a galera tá sempre tentando se superar Então eu não duvido que A maioria de vocês achem de fato Que é a melhor música deles Mas mano Como que eles conseguiram passar bem Toda a vibe do Zoro Tipo Principalmente, como eu falei É, eles foram até a saga de Shibu Então grande parte das pessoas Que tão conhecendo o anime agora Conseguem se identificar 100% com a música E isso é Até pelo Nerd Hits Contar a história do personagem E a história do Zoro ser de fato Uma das primeiras coisas que acontecem no anime Ajuda muito a todo mundo Prestar atenção E cara, arrepia você Tipo, o momento que ele canta O Luffy salvando ele Tipo, de ser amarrado pelo Quando ele tá amarrado no tronco Quando você vê que o Mihawk Tipo, ele aparece E você já tipo Oh, oh shit Oh shit Oh, vai dar bosta Mas, cara A honra sempre, assim Lá em cima E o mais importante Eles conseguiram passar uma coisa Que é o mais importante do personagem Principalmente pra quem tá começando a ver o anime agora Você tá todo mundo com isso bem fresco na cabeça Que é a motivação do Zoro Que é justamente a mina que Desculpa, eu esqueci o nome Que era uma espadachinha melhor do que ele Que era filha do mestre dele, se não me engano E ela morreu Ele carrega a espada dela E tipo, todos esses momentos emocionais São muito, muito brabos, moleque São muito brabos E o Lucas, ele consegue trazer isso Pô, tanto na voz dele As técnicas vocais Aquele falsete Mas com um flow muito épico Tipo, aquele começo Que tem um beat, assim Um pouco mais calmo E de fato Ele tá realmente só recitando A história do Zoro E o beat, ele entra Basicamente quando o Zoro cresce E ele já tá lutando Mano, é muito sentimento É muito... Cara, sete minutos fazendo música É um bagulho que não tem como Além disso, eu também tenho que citar O beat do 808 Under E o Mix Master do P028 Que nessa música quebraram demais Acompanharam e deixaram a voz do Lucas Aquela coisa épica Tipo, o comecinho O bem comecinho da música Só aquela primeira parte Me remeteu um pouco a Imagine Dragons Só que melhor Não quero ofender nenhum fã de Imagine Dragons Eu só tô falando o que eu achei melhor Mas depois que o beat estoura A vibe vira A vibe, mano Não tem como Não tem como Realmente É o que todo mundo falou Zoro sola E também Um dos pontos altos da música Mas também não posso deixar de falar Da edição do TH Pro Ducky Porque ele consegue também Ele conseguiu transmitir muito bem Todos os sentimentos Que o pessoal Dos personagens Que o Lucas Ele tava cantando Tanto do Zoro Quanto até mesmo De alguns outros personagens Que tão em volta dele O Rufy A mina que eu Desculpa Esqueci o nome E isso fica muito bonito Então Sete minutos Padrão de excelência Uma das melhores Músicas de Rap Geek Que eu já escutei até hoje Tenho certeza Coina Ai, ai Tão falando ali Coina, 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 Coina Coina, Coina Desde que a Coina Veio a A dar uma leve falecida O Zoro Ele O pilar da personalidade dele É feito a partir dali Tipo O ego dele é construído A partir desse momento E eu acho que Pra um Nerd Hits Isso aqui tem exatamente O que precisava Que é a essência do personagem E caso você não tenha assistido One Piece Que eu acho difícil A maioria das pessoas Que estão aqui Provavelmente deve ter assistido Mano Bagulho é doido Ficou bom Demais Não só o Rap Mas o anime também É muito bom Eu tenho que assumir que O anime do Pirata de Chapéu de Palha Que estica É muito brabo Acho que eu vou continuar Vendo na Crunchyroll Que eu não vou conseguir esperar Até a Netflix Lançar a próxima temporada Mas enfim Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho e me segue Segue o Oficial Versace Nas redes sociais Isso é muito importante Me abriu o treme oficial Tanto o Twitter Quanto o Instagram Segue lá mesmo Que você vai saber Quanto tá rolando Todas as lives Mas além disso Tem o Whatsapp Business E o e-mail Que tá rolando aí na tela Tamo junto galera Da live A live não acabou Que tá acabando É o vídeo A gente não vai reagir Mais a algumas músicas Aqui na live Mas se você também quiser Tá participando aqui E falando no chat Eu tenho que acostumar Que é ao contrário É só você botar Tanto na Twitch Quanto aqui Quer dizer Lá no Versace Esporte Certo Até o próximo vídeo Valeu